A Associação dos Trabalhadores do IBGE divulgou um comunicado em que reclama da falta de diálogo com o presidente do Instituto, Márcio Pocman. Na nota divulgada no domingo, o Sindicato dos Servidores informa que o IBGE enfrenta considerável risco institucional. As principais reclamações dos servidores dizem respeito a uma possível reforma do Estatuto do IBGE e contra a portaria que determinou o retorno do trabalho presencial pelo menos dois dias por semana, já a partir do próximo dia 15 de outubro. O descontentamento provocado pelas mudanças adotadas por Pocman na presidência do IBGE motivou na semana passada a divulgação de duas cartas abertas assinadas por coordenadores e gerentes do IBGE. As duas mensagens foram enviadas para o Conselho Diretor do Instituto. A categoria convocou para sexta-feira, no Rio de Janeiro, um ato em frente à sede do IBGE. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo, meu caro. Semana passada, sexta-feira, nós inclusive comentamos aqui no Sem Filtro essa carta aberta que foi divulgada por servidores do IBGE criticando a gestão de Márcio Pocman. E os funcionários chamam a atenção, e você inclusive comentou, Piotto, que a falta de diálogo coloca em risco tanto a autonomia e também a credibilidade de um instituto que é responsável por fornecer dados estatísticos tão importantes para o nosso país. Muito boa noite. A começar da inflação e do PIB, que são levados em conta para se tomar outras decisões. Paula, boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio. Boa noite, Ana. Todos que nos acompanham. Eu vou só fazer uma observação que quando os funcionários dizem assim, que a falta de comunicação, a falta de diálogo é um eufemismo. Eu suponho que eles estejam querendo dizer algo bem mais grave. Ou seja, influência pesada na decisão técnica e influência pesada, entenda-se, influência ideológica em decisões técnicas do órgão técnico que é e sempre foi o IBGE. Esse é o ponto. Daí vamos à segunda questão. Então, se eu tenho um dado que não é exatamente a realidade brasileira como a inflação, e essa inflação é a base para o Banco Central tomar uma decisão de juros, de sobe ou desce juros, eu tenho uma consequência gravíssima. Se o dado do PIB, por exemplo, não revela exatamente o que foi a economia do país naquele período medido, eu tenho um problema de orçamento na decisão do Congresso em relação ao orçamento e do próprio Executivo. Imagina só o órgão que é hoje, pela lei, o órgão oficial a divulgar dados que são oficiais para serem levados em conta, ou para serem levados em conta para tomar outras decisões oficiais, nada disso é de verdade. O problema é que está todo mundo vendo isso acontecer. Você acha que alguém no mercado financeiro, neste momento, quando vê uma carta como essa, dura, embora ainda cheia de eufemismos, e de forma muito elegante, denunciando o presidente do IBGE, que é a escolha de um presidente completamente ideológico e que se prova completamente incompetente. Estou falando do presidente Lula, escolha do presidente Lula. E este presidente do IBGE, acusado de interferência que pode gerar falta de credibilidade no instituto, você acha que alguém está levando a sério? Agora, o problema não é não levar a sério, o problema é que você atrasa a vida do país. E atrasando a vida do país, como é que a gente vai avançar, sendo que a gente precisa? Aí você entende porque o país vive, neste momento, a deriva. A deriva de um presidente, que a gente vai tratar desse assunto daqui a pouquinho, não atraiu o público na sua declaração nessa pré-reunião da ONU, e na verdade teve até o microfone cortado. Bom, este é o Lula no cenário internacional, mas o problema é o que ele está causando aqui, na cena doméstica, no principal órgão de informação e pesquisa, que é exatamente o IBGE. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo. Silvio, a associação, o sindicato, convocou para a próxima sexta-feira um ato de protesto, vou deixar aqui entre aspas, contra as medidas autoritárias de Márcio Pockmann, e chama atenção uma delas, a portaria que determinou o retorno ao trabalho presencial duas vezes por semana, a partir do próximo dia 15 de outubro. Silvio, quer dizer que desde a pandemia estava todo mundo trabalhando remotamente, em casa, no trabalho? É? É isso? A pandemia acabou desde 2022 e estava todo mundo em casa? Silvio Navarro? Eu vi o Augusto aqui. Não, eu estou besta. Muito boa noite, Paula, querida, Ana, Pioto, parceiro, meu irmão Augusto. Boa noite para você que começa a semana com a gente. É claro, é para ficar besta mesmo, o Augusto tem toda a razão. Agora, o Márcio Pockmann, ou Poshman, há dúvida até sobre o sobrenome dele, porque ele mesmo muitas vezes troca a forma de pronunciar o sobrenome. O Márcio Pockmann é responsável, é um dos responsáveis pelo fiasco do PT paulista. O Márcio Pockmann afundou o PT na região de Campinas. Campinas é hoje a cidade mais importante do estado de São Paulo, depois da capital paulista, evidentemente. Tem a maior quantidade de eleitores. E ele tentou ser prefeito da cidade de Campinas duas vezes, em 2012 e em 2016, e depois deputado federal em 2018. Ele nunca conseguiu. E ele afundou o PT. Ele é daquela geração da Unicamp, do senhor Aloysio Mercadante. São fósseis que o PT ainda aguarda, com aquele pensamento empoerado, aquelas teses que jamais prosperaram em lugar nenhum. E aí, escolheram ele para ir para o IBGE. Até no mapa, MUND, ele conseguiu colocar o Brasil no lugar errado. Talvez a gente tenha, ao longo do programa, eu posso procurar aqui a imagem para exibir. Ele conseguiu colocar o mapa, ele conseguiu mexer no mapa para mudar a posição do continente, do Brasil. Então, o Márcio Pockman é uma das ideias criativas desse PT que precisa acomodar. Então, se você tem o Márcio Pockman, tem que arrumar um lugar para o Márcio. Ah, tem o Aloysio Mercadante, tem que arrumar um lugar para o Mercadante. Eles vão colocando nas prateleiras. É o retrato do velho Brasil, de um PT que envelheceu mal e que o brasileiro, o pagador de impostos, já tinha deixado no retrovisor, mas que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal reabilitou toda essa gente que foi junta, todo mundo na garupa do senhor Lula da Silva. O Lula voltou e esse PT, essa República da Companheirada, República Sindical, aquele pensamento desatualizado de mundo, de visão de mundo antiquada, voltou junto. Estão empoeirados na estante que, infelizmente, a gente paga. É uma estante que custa caro para o Brasil. No IBGE, 3 bilhões de reais.